Música Solta, rapaz! Meu Deus! E aí, pô, não pediu disso no DJ, pô! Eu só quero gadar, eu só quero gadar! Família, eu só quero gadar, caralho! Toma! Toma, toma, seu otário! Quebrotei a TV! O que é esse maluco aí, tio? Meu Deus, quebrotei a TV, bora meter o pé, moleque, quebrotei a TV! Já foi, já foi, já foi também! Meu Deus do céu! Caralho, caralho, caralho! Quebrotei a TV! Paca! Corre, porra, caralho! Sai, pô, sai, vou morrer! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Morri! Me dá aí as duas, mano! Todo respeito! Então, ela entregou essa quantidade aqui, ó! É nosso, cara! Vem, rapaz! Boa, fechou, deixou forte aí, viu, irmão? Tamo junto aí, é nóis, só agradece! Pelo visto, amigo, né? Sobe aí, tropa, bora! Porra! Tá tendo briga aí, eu achei em cima, viu, cara? Tô empaqueando o bolo aqui, tropa, tô empaqueando o bolo aqui, porra! Porradaria, cara, porradaria! Bora meter o pé, rapaz! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Corre, corre, corre! Éh! Sai, puta! Corre! Arroch, cara, não tô falando... Cara, não é, agora! Caralho, caralho!